Chegou a hora do nosso quadro, né, Prato Feito. Sabe aqueles bolos de pote deliciosos que a gente compra por aí? Pois é, já imaginou fazer essa maravilha aí na sua casa pra meninada, colocar a meninada ali com a mão na massa de verdade? Pois é, a Juliana Petili esteve com uma confeiteira que explicou como é que prepara essa guloseima. Inclusive, dá pra você ganhar dinheiro, viu? Dá pra você ganhar dinheiro, né, fazer pra vender. É muito bacana. Quer aprender? Então fique ligado no Balanço Geral agora. Uma camada bem generosa de brigadeiro e outra de creme de leite em pó. Agora, uma camada de pão de ló. E repete tudo isso até fechar o potinho que virou moda. Já imaginou preparar essa delícia em casa? A gente veio aqui conhecer uma especialista nesse prato que é maravilhoso, que é uma sobremesa super saborosa. E ela vai ensinar pra gente hoje. Fabiola, é muito bom saber que a gente tem pessoas que trabalham com o doce, que amam o doce e ainda se dispõem a mostrar pra pessoa como é que faz. Tem que ser muito amor, né? Tem que ter muito amor pra mexer com o doce. Porque hoje em dia você estar dentro de uma cozinha, tudo que você faz é por amor. Porque assim, é trabalhoso, mas quando se tem amor, tudo flui melhor, né? E o doce é sinônimo de amor. Porque várias vezes quando a pessoa quer presentear, ela vem aqui comprar de você pra dar de presente pra alguém que ela ama, né? O doce é o momento que as famílias se reúnem, né? O doce é aquele momento que confraterniza com os colegas de trabalho, com os irmãos, com mãe, com pai. Você já reparou que toda vez que você come um doce, a felicidade, ela brota, né? E dá uma refletida, né? Dá pra sentir a dor ali e pensar. Vamos começar? Vamos. A receita é simples e feita por etapas. Anote primeiro a receita do creme de leite em pó. Quatro latas de leite condensado, quatro latas de creme de leite, uma colher de emulsificante e duas latas de leite em pó. A gente vai começar aqui pelo leite condensado. Gente, o perfume que tá aqui não é cheiro. É perfume. Uma pena que televisão ainda não passa cheiro, viu? Mas o cheiro do chocolate, com o cheiro do leite condensado aqui, essa cozinha dela é maravilhosa. Leite condensado, creme de leite. Creme de leite e emulsificante. Isso é fácil de encontrar? Fácil. Nos produtos de sorveteria, você consegue encontrar ou nessas lojas de secos e molhados, né? E tem alguma coisa que substitui o emulsificante, não? Não. No caso dessa receita aqui, não. Porque o emulsificante vai ser responsável para dar a cremosidade, o volume, né? Que o nosso pote precisa. O nosso creme do pote precisa. Bora bater. Esse processo leva em torno de dez minutos e só no final, ela acrescenta o leite em pó e bate um pouco mais, até incorporar tudo e chegar nessa textura. Ele fica assim. Isso. Esse é o ponto exato. É o ponto exato. É esse aqui. Isso. Gente, mas olha a situação. Que coisa mais maravilhosa. A segunda etapa do bolo de pote é aquele brigadeiro tradicional que você já conhece. Anote os ingredientes para o brigadeiro. Cinco latas de leite condensado, duas latas de creme de leite e quatro colheres de cacau em pó 100%. Agora eu vou pedir uma dica aqui para a Fabiola porque muita gente, inclusive eu, não sabe fazer brigadeiro. Não é vergonha falar isso não, né? Não. Brigadeiro tem segredo? Qual que é o ponto para ficar do jeito que você precisa aqui? Gente, esse aqui é o ponto, ó, para ela fazer a montagem do bolo de pote. Olha que bacana. O que que vai para fazer o brigadeiro decente? Você vai colocar o leite condensado, vai colocar o cacau em pó. Eu gosto de usar cacau 100%. Por quê? Por que que eu gosto 100%? Porque o ponto dele é mais bonito. Dá diferença? Dá bastante diferença. Porque os outros têm açúcar. E o cacau não tem. Então a massa fica mais bonita. Na panela você vê o brilho dele. É um brilho bem mais aguçado. E quando você coloca tudo na panela, começa a mexer em fogo alto, você vai mexendo, mexendo, mexendo. Aquele brigadeiro da vovó mesmo. Você começou a ver que está despregando do fundo da panela, você começa a ver que ele levantou fervura, é o ponto que ele já está começando a chegar. Aí você abaixa o fogo, abaixa o fogo, logo você desliga. É com ele quente, você mistura o fogo desligado. Você coloca o creme de leite. E aí se você quiser um pouco mais mole, né? Se quiser um bolo de pote mais cremoso, é só acrescentar um pouco mais de creme de leite. Posso fugir com essa bacia de brigadeiro? Posso? Não posso. Agora já é montagem, ó. Você vai fazer aí na sua casa o brigadeiro, lembra direitinho o jeito que ela falou, e a montagem. O que tem aqui, minha amiga? Me conta. Assim, vamos lá. Aqui é um pão de ló assado, e você deixa esfriar e você vai esfarelar ele. Você pode colocar ele pra bater num liquidificador ou num processador, até ficar nesse ponto aqui, ó. A pessoa em casa que não consegue fazer o pão de ló, não tem costume de fazer, ela pode tentar fazer com o bolo normal, aquele bolo branco, aquele bolo de farinha de trigo mesmo? Não, ela pode tentar, só que o pão de ló é mais fininho, né? E mais fofinho. O bolo da farinha de trigo, aquele tradicional mesmo, ele vai ficar, o recheio vai ficar mais denso, né? Não absorve tanto? Não. Por exemplo, essas caldas que você coloca, os cremes que você coloca. Sim, aí fica mais firme, né? E a gente vê, ó, que tem que ser do jeito que fica bem incorporadinho no outro, ó. Tá vendo? Por isso que tem que ser o pão de ló e não o bolo de farinha de trigo. É muita doçura, misturada com muito amor. Eu acredito que se você se dedica, se você tem amor pelo que você faz, tudo vai pra frente. Então, assim, se você tem um objetivo e você coloca energia positiva no que você faz, não é nem questão do doce, é qualquer arte na vida, né? Se você colocar amor, eu acho que vai pra frente, sim. É gostoso demais, né? Dá pra você fazer, ganhar um dinheiro. E o pão de ló é o bolo mais fácil que existe pra você fazer. Só tem que ter uma batedeira boa e ter muita paciência, né? Você vai bater ali, bater ovo, né? Ovo, açúcar, né? Essência de baunilha e poucos ingredientes pra você fazer um pão de ló, né? Mas tem que ter uma batedeira muito, mas muito boa mesmo. É um bolo que cresce bastante, é um bolo fácil de fazer. Faz o teste pra você ver.